Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes conto uma história nova toda semana. O livro de hoje se chama O Balão Azul e foi enviado para mim pela Mariana Macedo, que escreveu o livro, e é ilustrado pela Giovana Martins e publicado pela editora Historinhas para Contar. O episódio é muito especial, porque quem vai contar o livro junto comigo são os irmãos Pedro e Thomas, filhos da Mariana. Quem apresenta o episódio de hoje é a Ivana, que me mandou um áudio maravilhoso. Ivana, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Oi, meu nome é Ivana, eu tenho seis anos, eu moro em Jundiaí, São Paulo. E hoje a Denise Gomes vai contar o livro O Balão Azul. Tchau! Era uma vez um pequeno balão azul chamado Edmir, mas seu apelido era Mimi. Seu maior sonho era alegrar a festa de aniversário de uma criança. Mas no dia em que isso estava prestes a acontecer, ele estava vazio e jogado em um canto da sala de estar. Esqueceram de enchê-lo para a linda festa. Todos os seus amigos balões estavam radiantes, enfeitando a mesa do bolo, mas ele não. E os convidados, quando passavam para bater fotografias, acabavam pisando no Mimi. Mimi sentiu-se triste, muito frustrado. No dia em que achava que iria realizar seu grande sonho, tudo parecia estar fora do lugar. Para piorar mais a situação, um grande brigadeiro com um grono arado colorido caiu em cima dele. Além desse crescido, Mimi ficou todo melado. Aquele parecia ser o fim. Até que uma criança o chutou para o jardim. Dois irmãos esquilos que viviam lá no quintal ficaram muito curiosos para descobrir o que tanto brilhava no gramado. Eles se aproximaram do Mimi e começaram a lamber o saboroso brigadeiro que o cobria. Mimi sentiu tanta coceguinha com as lambidas dos esquilos que até sorriu, depois de tanta tristeza. Então, um barulho de trovão surgiu. E os esquilos, assustados, correram para se esconder da grande chuva que estava se aproximando e deixaram um pobre balão azul ali no quintal. Mimi sentiu-se triste, sozinho, mais uma vez. Porém, um forte vento surgiu e levou o balão para o lanche, fazendo-o flutuar e viajar no ar por um bom tempo. Mimi aterrissou em um lindo sítio, bem no meio de uma grande horta. Já cansado, dormiu bastante. Quando acordou, sentiu-se um pouco mais pesado que o normal, mas por ainda estar muito triste, acabou nem se importando com os quilinhos a mais. Mimi só conseguia pensar em como poderia realizar seu sonho de alegrar a festa de aniversário de uma criança. Seria mais especial ainda se ele fizesse parte da decoração na mesa do bolo. Uma sombra interrompeu seus pensamentos e Mimi ouviu uma voz doce que cantava. Era uma menina muito linda, dos olhos negros e do sorriso feliz, que pegou o Mimi assim que o encontrou. O balãozinho estava tão esperançoso e animado que já foi ensaiando os parabéns. A menina de voz suave guardou o balão no bolso. Despediu-se dos avós que moravam naquele sítio e seguiu viagem com os pais, levando o Mimi junto com ela para casa. Ela morava em um prédio tão alto que até o balão teve medo da altura. Mas foram dias felizes. Depois de enchê-lo, brincaram muito. Em um belo dia, de muito sol, a menina quis mostrar o mundo pela varanda para o lindo e brilhoso balão azul. Mas sem querer, Mimi foi levado pelo vento. A menina chorou, mas era muito grata pelos dias alegres que viveu com ele e ficou feliz em vê-lo brilhar no céu. No início, o balão ficou com muito medo, mas depois sentiu-se feliz e até orgulhoso. Por onde passava, as crianças o chamavam, acenavam e sorriam. Naquele momento, Mimi descobriu que, melhor que festa de aniversário, era fazer muitas crianças felizes. Mimi flutuou por um longo período até chegar em um parque, onde bateu em uma árvore e estourou. Mas essa história não termina assim, não. Você se lembra de quando ele estava dormindo lá na horta? Os passarinhos colocaram muitas sementinhas dentro dele. Por isso, ele se sentiu pesado. A área do parque onde ele caiu, floriu e se tornou um belo lugar. Lá, muitas pessoas se reuniam e faziam lindas festas de aniversário. O balãozinho Mimi conseguiu muito mais do que sonhava. E aí, gostaram da história? O livro de hoje se chama O Balão Azul, escrito por Mariana Macedo, ilustrado por Giovana Martins e publicado pela editora Historinhas para Contar. Mariana, muito obrigada pela generosidade em me ouvir ao livro, meus filhos adoraram aqui em casa. E muito obrigada ao Pedro e ao Thomas por terem participado desse episódio comigo. Quem encerra o episódio de hoje é o Otto, que me mandou um áudio espetacular. Otto, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande. E vamos lá ouvir o que o Otto tem a dizer. Olá, meu nome é Otto, eu moro em Brasília. Eu tenho seis anos, eu tenho um dente molinho que já caiu. Eu tenho uma gatinha chamada Gris. Eu sempre escuto o podcast da Denise. Esse foi o livro do Balão Azul. Beijo, tchau. Tchau.